Inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos segue até a sexta-feira, dia 17. Os riscos do chamado menino do trem. São crianças e adolescentes que viajam escondidos nos vagões de minérios nos trens da empresa Vale. Ex-vereador de Paraopebas, Adélcio Fernandes, é acusado de crimes eleitorais. E ainda o aumento significativo nos casos de violência doméstica neste período de pandemia e isolamento social. Essas e outras notícias você já confere a partir de agora no seu Barra Pesada e já começou. Olá, muito bom dia para você. Hoje, quarta-feira, 15 de julho. Bom dia, Elvis. Bom dia, Daiane. Bom dia para você que está em casa, em qualquer bairro da nossa querida Paraopebas. Aquele convite de sempre. Fique conosco até às 13 horas e seja bem informado. É isso mesmo. É o nosso compromisso com você, querido telespectador, que nos acompanha todos os dias. Participe através das nossas redes sociais. Estamos em praticamente todas as plataformas digitais e também no WhatsApp, né? Com certeza. Olha, você encontra o Barra Pesada ao vivo agora em todas as plataformas digitais. Do Pebinha de Açúcar, Notícias de Paraopebas, Tucano John, Daiane dos Santos, Zé do Bode. Rapaz, mas tem muitos. Tem um só forró também, né? Tem muitas páginas. Tem um só forró. Canal do Tucano tem um só forró também, Portal Pebinha de Açúcar, Rádio Só Forró, Carajás Notícia. E o melhor de todos, Daiane, na fanpage do Barra Pesada. Na fanpage do Barra Pesada. Estamos ao vivo em tempo real também. Você que vai chegando, começa a compartilhar aí a nossa transmissão. Comece a participar com a gente. Inclusive, fique à vontade para você acompanhar o perfil, as redes sociais dos apresentadores aqui. Acompanhe a gente lá no Instagram. Me segue lá, arroba Daiane dos Santos, OFC, todos os dias mostrando dicas, uns conteúdos bem legais para você. E você encontra o Elvis e o Zé do Bode também nas redes sociais, né? Você encontra o Elvis e o Silvio na fanpage em Zé do Bode lá no Instagram. Você vai gostar. Você da sua casa aí, pode dar uma curtida. No Daiane, você tem que ficar com o olho aberto e o outro fechado, senão você vai engordar. É. Lá fica de comida. Eita, quarentena difícil, viu? E olha, acompanhe a gente também pelo WhatsApp. Inclusive, no WhatsApp, você vai tirar aquela fotinha que é a selfie. Quer fazer a pose já para selfie? Vamos logo? Vamos logo tirar? Então tá bom. O diretor tá triste hoje, né? Ele não tem uma trilhazinha, uma musculazinha. Ele não colocou uma musculazinha para animar. Deve ter brigado com a patroa. O Franquinho hoje tá... Deve ter dormido no sofá esta noite. Ele tá meio para baixo, viu? Qual é o nome da esposa dele? É. Como é que é o nome da sua esposa, Franck? Franck, qual o nome da corajosa? A Luane. Qual o nome da corajosa? Luane. Luane. Deve ter colocado ele para dormir no sofá, que ele tá desanimado hoje, viu? Olha, agora ele botou a musiquinha. Tá aí, então. Tira a sua selfie agora. Vamos fazer a pose. Vamos fazer a pose. Ó. Pezinha aqui. Como é que a Daiane faz? Tira a foto. Olha, essa foto... Ainda faz um sorriso ainda. Tira a sua foto agora e envia para o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho começa a passar nas nossas... Na tela, nas nossas redes blocos. Então, vai mandando a sua foto. Vai mandando a sua foto, vai mandando o seu selfie. Daqui a pouquinho, você vai aparecer aqui, ó. Na tela do Barra Pesada. Olha só, são 11 horas mais 52 minutos. A gente segue de informação, fala pra você que as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, começaram na última terça-feira e vão até essa sexta-feira, dia 17. Daiane. Pois é, Elvis. É uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas de estudo e instituições de ensino superior privadas. Acompanhe os detalhes. Acompanhe os detalhes.